E quem souber, fica à vontade, pode cantar Essa é a história de amargar E eu sou amargada E o tempo de falar Tudo que ela quer, tudo que ela quer A gente casa em patruba Apeno para o jantar Eu só olho pra ela, ela sorri pra mim Se boa do que ela, ela só pode estar E eu não sei o que eu quero Telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apelo Vai no fogo Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Mas cada um falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Pra ideal ouvir de mim, porque meu carro é popular Me deu um monte de desarrumar E rapaz, você não é dela, minha filha não Quem é teu pai? Quem é você? Quem é seu p*** você faz? Quem é meu filho? Eu não sei o que eu quero Com a marca de pessoa! Eu não sei o que eu quero Vamos lá! 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 Ela gosta de escutar, negue-se por isso que ela vem me procurar Vou gravar o tudo que ela gosta de escutar, negue-se por isso que ela vem me procurar Vou gravar o tudo que ela gosta de escutar, negue-se por isso que ela vem me procurar Vou gravar o tudo que ela gosta de escutar, negue-se por isso que ela vem me procurar Vou gravar o tudo que ela vem me procurar